Música Tudo bom queridos? Então gente, hoje eu estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo sobre mega hair Dessa vez eu utilizei outra técnica de mega hair, de invisible hair Que é essa nova técnica, não é aquela fita chinfriz chinesa Igual que muita gente usa que fica caindo os cabelos pela rua É uma técnica nova, com uma cola especial, que tem alta durabilidade Que o cabelo fica imperceptível, assim, olha só Você pode fazer de tudo que não aparece na sua cabeça, fica super disfarçado Então hoje eu trouxe tudo sobre mega hair, a manutenção, minha aplicação, meu antes e depois Tudo que você tem que fazer, o contato de uma profissional confiável pra vocês fazerem essa técnica aqui no Rio de Janeiro Gente, eu não aguentei, o mega hair é tudo gente, tipo da outra autoestima na sua vida Quem tem, quem coloca uma vez quer sempre colocar, porque realmente dá outra coisa assim na mulher, sabe? É muito bom E eu espero muito que vocês gostem, vamos lá Quem me acompanha sabe que eu usava mega hair de queratina Eu usei por 6 meses, tá? Com a Lúcia Vou deixar o telefone daqui, coloca a mega hair Eu confio nela de olhos fechados, tá? Ela colocou uma mega hair de queratina, ela colocou esse meu novo Ela que retirou todos os meus megas, as manutenções Tudo com ela Ela é a única pessoa que mete a mão no meu cabelo Quando eu tô de mega hair, porque ela é top das tops Ela vai em casa, faz a domicílio, né? Em todos os lugares do Rio de Janeiro Então quem quiser, eu vou deixar o contato dela aqui Que ela arrasa, pode confiar que ela é ótima, uma das melhores dicas E te ajuda com tudo Então, eu coloquei essa nova técnica Quem sabe, quem me conhece sabe que eu fiz o de queratina, né? Fiz 6 meses de queratina E a Lúcia tá com essa técnica nova, né? Que tá super em alta, que é o mega hair de micro pele Não é aquele de fita adesiva Aquela fita da China, que muita gente tem trauma Que cai o cabelo no meio da rua Não é essa fita adesiva, tá? É uma técnica de mega hair de micro pele É feito a base de uma cola Que tem grande durabilidade Não é aquela fita chinesa que cai o cabelo no meio do caminho, tá? Eu tô mostrando agora o meu antes Gente, esse era o meu antes do mega hair Antes do mega hair, meu cabelo tava grandinho Mas ele é bem ralinho, tá? Então eu resolvi colocar o mega Depois disso a Lúcia fez o mega hair em mim Ela preparou essa fita em casa Com uma cola especial No caso você compra o cabelo Entrega na mão do profissional No caso eu, a Lúcia Ela prepara esse cabelo É uma preparação mais demorada e delicada Porém, na aplicação em você É super mais rápido Enquanto o de queratina a gente ficava horas esperando Esse de fita adesiva é super rapidinho, tá gente? Rapidinho É meia horinha, 40 minutos 20 minutinhos Tipo, é bem rápido Dependendo do quanto você vai colocar Tá? Então vocês tão vendo eu aplicando Não dói nada Não é visível Fica super discreto E é muito, muito bom Foi a melhor técnica que eu testei até agora, né? Eu tô mostrando aqui pra vocês Vocês viram mais ou menos como é que é a aplicação? Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que é Gente, olha só Esse aqui é o meu cabelo misturado com o mega hair Meu cabelo super entra com o mega hair Se você compra o cabelo Você deixa na mão da Lúcia Ela prepara, tá? Esse mega hair ele é um pouquinho mais caro que o de queratina Porque o trabalho dele é muito, muito delicado É assim, é muito bem feito Mas a aplicação é mais rápida Mas o pré mega hair, né? Antes de colocar o mega hair Tem um trabalho muito mais delicado Não dói É muito tranquilo Muito fácil de fazer Então você paga um valor, né? Um pouquinho mais caro por conta dessa aplicação Mas essa fita dura várias outras aplicações E você não precisa comprar cabelo Então é um investimento que você faz no começo Quando você coloca o mega hair Mas depois o valor é bem menor Porque você usa a mesma fita ou o mesmo cabelo A longo prazo vale a pena Porque você economiza Não compra mais cabelo Você usa a mesma fita Então é uma coisa que vale a pena É um dinheiro que você adianta Mas depois vale a pena E fora que a Lúcia parceira Não dá pra você parcelar se você tiver apertado Vou mostrar pra vocês como é que é Olha só Como minha raiz estava mais escura A Lúcia fez o mega disfarçado Mais escuro na raiz e mais claro Olha só Não sei nem se vocês vão conseguir ver Olha aqui a fita A fita tá bem aqui, ó Essa aqui é outra fita Tá vendo? Essa aqui é a fita, ó Ele é totalmente discreto Você pode fazer tudo no cabelo que não aparece Eu vou prender meu cabelo Pra vocês verem como é que não muda nada Como eu prendo aqui no alto E não aparece nada, ó Tá vendo? Nada Aqui no alto não aparece nada Ao contrário do mega de queratina Que você não podia fazer isso Não aparece nada, nada, nada Não dói Então é super tranquilo aqui embaixo Não aparece Fica muito mais natural Ele é o mais natural de todos Tá? Uma técnica super nova Ela não incomoda Não doeu minha cabeça Porque no mega de queratina Doeu um pouquinho no começo Mas depois ficou tranquilo É... Gente Tô apaixonada Muito boa essa técnica Vale muito a pena Vamos lá aos cuidados Lavar o cabelo Gente, lavar também é super tranquilo Você passar o shampoo diluído Assim como qualquer outro mega Você passa o shampoo E molha só um pouquinho a cabeça E vai esfregando Esfregando, esfregando Pode esfregar entre ele aqui Tranquilo Não tem problema Enxágua Creme Não pode aplicar em cima da colinha Da fitinha Fora isso Pode aplicar no comprimento do cabelo Sem problema nenhum Você hidrata Reconstrói Faz tudo Secar A mesma coisa que o de queratina Seca Mas nada de encostar Aqui na fita Uma coisa também Longe Até pra proteger mesmo O seu cabelo Chapinha A mesma coisa Nada de cima da fita Um pouquinho mais abaixo E tranquilo Gente A duração desse mega era De dois a dois meses e meio Quem faz natação Dura um quarenta e cinco dias Mais ou menos Tá? Por quê? Porque molha muito Então a fita amolece Ele tem uma durabilidade Um pouquinho menor Que a mega de queratina Mas ele é muito mais natural Eu que fiquei muito tempo Com o de queratina Uma coisa que me incomodava Um pouco no de queratina Era que ele aparecia muito Quando eu prendia E esse aqui Dá pra fazer penteado Tudo que não aparece Então assim Muito mais natural Perfeito Eu tô apaixonada Por essa técnica E eu vim correndo Mostrar pra vocês Todo mundo me perguntou No Facebook No Instagram Pesando logo pra eu gravar E eu vim correndo Trazer gente Porque vale a pena É uma técnica nova E eu vou deixar O telefone da Lúcia Aqui Pra quem quiser Entrar em contato Pode perturbar a Lúcia No WhatsApp Tirar todas as suas dúvidas Quando vocês quiserem Ou comigo também Se eu souber responder Deixa aqui embaixo E é isso gente Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Comentar o que você achou Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau